A Igreja Nossa Senhora de Europa, depois de nove dias de festejo, realizou o encerramento com uma celebração do Padre Sebastião, da paróquia de Nossa Senhora de Nazaré. Há 38 anos o festejo acontece em Caxias, embora a tradição de Nossa Senhora de Europa tenha começado na Itália. Nossa Senhora de Europa é uma devoção italiana, uma tradição italiana. O Padre Bruno, quando parou aqui, implantou aqui essa devoção. Trata-se de uma imagem que num morro, numa cidade de Europa, apareceu sobre o morro. Como o povo colocava a imagem abaixo do morro, dia seguinte a imagem estava sobre o morro. Aí fizeram embaixo do morro todo um santuário, mas mesmo assim a imagem voltava para cima do morro. Então, construíram o santuário em cima do morro. A partir daí a devoção do povo foi vendo o sinal de Deus, através de pedidos e milagres à Virgem Maria. Só nós queremos louvar mesmo é a Virgem Maria, que qualquer que seja o tipo, Europa, Assunção, Nazaré, tudo é a Virgem Maria. Por isso estamos aqui rendendo louvores e graças ao nosso Deus pela Virgem Maria hoje, sobretudo com o título de Senhora da Assunção, aquela que volta para o céu, ressuscitada em Cristo Jesus. A paróquia está passando por reforma, com a ajuda da comunidade. Este ano, além da mobilização comunitária, o tema trabalhado também colaborou para unir cada vez mais a comunidade do campo de Belém. O tema foi Sagrada Família, modelo de diálogo e unidade. Este ano, a gente refletindo o tema Sagrada Família, modelo de diálogo e unidade. Uma vez que o Papa Francisco propôs este ano como sendo o ano da família. E aí a gente trouxe essa reflexão, lembrando também que a gente está hoje encerrando a Semana Nacional da Família. A importância do diálogo entre a família e com a pandemia, isso vem fazer muita reflexão nas famílias, a importância da união, a importância da comunicação interfamiliar e melhorar a questão do relacionamento da família e também da comunidade. A família é uma coisa muito boa, é uma família que é unida. Enquanto alguns foram renovar os pedidos, outros foram agradecer pelas graças alcançadas. É muito importante, principalmente porque minha família passou um ano muito difícil e hoje meu padrinho está voltando aqui para cumprir a promessa dele e graças a Deus a gente pode vir aqui com ele, dar graças à vida dele e principalmente a graça que deu a nossa família de estarmos partilhando esse momento todos juntos novamente.